Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Parque BR No racha de hoje, cara, eu escolhi simplesmente os Top 1 All-Time Leaders Que no caso são os jogadores que lideram alguns requisitos dentro da NBA referente à temporada regular, tá? Então nós temos aqui Stephen Curry, John Stockton, LeBron James, Westbrook Nós temos o Will Chamberlain e também temos o Raquinho Lajuan, tá? Vou passar aqui para vocês as estatísticas, mas vai estar tudo na descrição aí os dois sites De onde eu tirei todos os números caso vocês queiram dar e dar uma olhada Caso vocês fiquem com curiosidade O Stephen Curry, ele é o líder de 3 pontos, tá? No caso com 3.390 bolas até o momento Lógico que isso vai aumentar porque ele ainda está atividade Ele vai jogar aí, sei lá, uns 3, 4 anos de carreira ainda Então isso daqui facilmente vai chegar aí a uns 4 mil e pouquinho, tá? Nós temos o John Stockton, que ele lidera dois quesitos Ele tem 15.806 assistências E ele tem 3.265 roubos de bola, tá? Então pelo fato de ele liderar dois atributos aqui Eu tive que colocar o Westbrook, que eu já explico para vocês aqui daqui a pouco Aí no caso nós temos o LeBron James Que atualmente ele tem 38.652 pontos, tá? Lembrando, referente a temporada regular somente O LeBron James não conta E aí no caso Também aqui nós temos o Westbrook, né? Que ele não caso necessariamente Tem um quesito aqui de pontuação De rebote, mas No caso como ele é o jogador que lidera em triplo-duplo E o triplo-duplo Para acontecer tem que ter o restante das coisas Então eu tive que encaixar ele aqui Já que o John Stockton, né? Ele lidera dois e acabou aí abrindo uma vaga, tá? O Westbrook, ele tem 198 triplos-duplos Tá? É... Referente a temporada regular, né? Aqui nós temos também É... O Will Chamberlain, né? O Will Chamberlain, ele era rebote Com 23.924 E nós temos o Rakim Olajuwon Ou Lajuwon Não sei muito bem como é que pronuncia Ele tem 38.850 blocks Tá? Então os jogadores que vão se enfrentar nesse vídeo aqui Simplesmente são os melhores aí Dentre os 76 anos de liga, né? Eles são jogadores que lideram Esses quesitos Esses atributos aí Referentes ao basquete bola Então sem mais enrolações Vamos ver o que que dá Vamos ver o que que sai E vamos pro jogo Vambora O jogo vai começar A bola vai subir Lembrando aqui Que sexta de 2 Vale 1 E a sexta de 3 Vale 2, tá? É o racha aqui Que a gente tá fazendo Stephen Curry Pra cima do John Stockton O Will Chamberlain Ele vai ser um duelo curioso, cara Porque são pivôs Que não tem muita agilidade Mas que Que os de garrafão Eram dominantes, né? Talvez o Lebron James Tenha uma vantagem grande Em cima deles E pelo fato De eles estarem Com o Westbrook Talvez eles passem Um pouco mais a quadra E erro já A primeira bola de 3 Vem o Westbrook Pra cima do time preto Vamos lá, garoto Faz o teu nome Westbrook Que pô, cara Conhecido como O Mr.T pro Double Ó Olha aí, ó O líder em rebote Pra cima do líder De Tocos, né, cara? E o de rebotes Aí praticamente Conseguiu bloquear Justamente O cara do Toco E aí Paz que os papéis Vão se invertendo Já tivemos a primeira falta O jogo praticamente Começou aí Bem pegado Ninguém pontuou ainda Mas vê o que vai daqui, cara Acho que vai ser Um jogo interessante E o time ali pra cima Aí Do Rakim Outra falta É complicado, mano O jogo tá pegado Tá todo mundo batendo Bastante E nada de pontuar ainda Aí Lebrão pra cima do Westbrook Não tem como parar Aí De fato Essa é a questão Da altura aqui Pode ser que prejudique Bastante o time branco, hein Mas vamos ver Até o final aí De um toque pra cima Do Stephen Cunha Nossa, errou a bandejinha Simples Caraca Marca aquele teu amigo aí Manda aquele teu amigo Que erra a bandejinha Sozinho no rachão aí Pra zoar ele Essa Essa parte do vídeo aqui Vai ser dedicado Ao seu amigo Que erra a bandejinha Open no rachão Stephen Cunha Pra cima do Stelho John Stockton É Ele não é o líder De roubo de bola À toa, né, garoto Não é à toa, né Não é à toa, né Mais uma falta, cara O jogo tá bem pegado, mano Os outros rachos Não teve tantas faltas assim Mas pra cima dele John Stockton Westbrook Que é atlético, né Pode infiltrar bastante Nesse jogo aqui E pontuar bastante É Aí tu tá na Disney Aí você tá muito na Disney Vamos ver como é que vai ser aqui Porque são épocas diferentes São jogadores diferentes Praticamente aí Três jogadores É São de uma época Que não tinha tantos arremessos, né Pra três pontos Já são três também Que são da época Dos três pontos Estão misturados aí Entre os dois times Então Se eu sincero Eu não sei o que pode acontecer aqui Pode ser uma gameplay aqui Bem dominante No que é de pontuação De bandeja, né Porque eu creio que Três pontos No caso Arremesso Não vai ser muito não É O time ele pegou ali O rebote Mas errou a bandeja Sendo marcado pelo Rakim O Rakim vem pra cima dele E vem no 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 Back to back, né Vem correndo a quadra inteira Mas preferiu cadenciar Ele tá no Westbrook Westbrook dá no John Stockton John Stockton Inclusive é um jogador Que eu gostaria de ter assistido Porque Falou muito bem dele O Rakim também é um cara Que eu gostaria de ter visto Cara Os malucos não pontuam, irmão Que isso, cara Aí o Lebron É um convite É um prazer, né Caramba A galera Tá perdendo Umas bandejas Muito simples Tem um estoque Vem com a bola Tranquilo e calmo Vai pra cima Do Westbrook Toma um bloco Ali do Will Chamberlain É, a briga do Rafa vai ser boa, né Nós temos dois pivôs Aqui muito bons Agora o Rakim Tá marcando O Lebron James Pode dar ruim Como pode dar bom Aqui tudo é possível É, aí não tinha o que fazer O time preto Cara Tá praticamente aí Tendo as melhores decisões Tá podendo jogar melhor É complicado, mano O time branco Tá errando muita Banda de simples, cara Eles tão conseguindo Infiltrar, tomar a frente Mas simplesmente Eles não conseguem pontuar O Westbrook Pra cima Do Stephen Curry Dando o John Stockton O Lebron é maior É mais forte Pode te complicar aí Mas também tem O Bismatch da velocidade É, porém Mais uma vez O time preto É dominante No quesito defensivo Aí tá um X1 interessante Aí tá um X1 interessante O maior bloqueador Simplesmente contra O maior reboteiro Agora nós temos O maior assistente Barra Roubador de bola Contra o maior pontuador Ó o bloco aí, ó Ó o Raquinho aí, ó Tá no John? Cara De fato Eles tão com muito azar, mano Eles tão com muito azar, cara Ô belo bloco Rapaziada Me segue a Twitch, mano Eu tô gravando sem câmera Que eu tô gravando normal, né Eu não estou em live Vocês vão perceber Que alguns vídeos Vão estar com câmera E outros sem E os que estão com câmera É porque eu tô pegando Das lives Os vídeos O link vai estar Na descrição Então, pô Dá uma moral Segue lá, mano Eu tô com Quase 500 seguidores Lá na Twitch Lá, então Quem quiser fazer a boa Segue lá Pra dar uma moral Beleza? 4x para o time preto, hein Lembrando Vai até 21 pontos Fazendo 21 acaba No time branco Nada de pontuar, mano Será que eles vão de zero, cara? Será que ficou a dizer Que tão desequilibrado Assim que eles não conseguem Mas de fato Eles criaram Muitas oportunidades, né Porém Eles não estão conseguindo Aproveitar, cara As bandas deles Não caem, mano Lebron para 3 pontos Errou Nossa Olha o que Que o time ele fez, cara É algo que tá faltando No time branco, mano Pô, eles têm Jogadores atléticos Pô, tem o Rakim aí Que é o pai do Dream Shake É um dos caras Mais dominantes No que eu te Ali de Como é que eles falam, cara De Caramba Eu esqueci agora É jogo de pernas Uma coisa assim Que ele fazia Um monte de movimentos Dentro do garrafão Os anos 90 Ele é um dos caras Mais dominantes Dentro do garrafão, né Então Pô, não usa isso O jogo não permite Que o cara use isso O Ashbrook também Pô, o Prime Da Ashbrook Todo mundo viu aí O cara matava Todo mundo na dunk E o John Stockton Pra ser sincero Eu não vi ele jogar Então eu não posso Opinar aqui A respeito da gameplay dele, né Então esse daí É o único que De fato eu não consigo Dar aí uma opinião Do que ele poderia Estar fazendo Lebron de mim Pra mais um ponto 6x0, cara 6x0 O time branco Tá totalmente perdido Perdido no pagode Eles até conseguem Informar Tá vendo aí Mais uma aí Pra cima do speed Do Stephen Curry O John Stockton Deu agora No Ashbrook O Ashbrook Sendo marcado Pelo Lebron James Vamos lá Como que ele sai do zero Pô, tá o Rakim Com o takeover Mas o Rakim Também não tá Tentando nada O Ashbrook Na linha de fundo Deu no John John pra cima Do Curry Até que enfim Até que enfim Cara, o James Com o All-Starzinho De cria, tá Só um detalhe Só um detalhe aqui Caso você não tenha percebido Os jogadores Usam uns tênis Que são o famoso Signature É os tênis de assinatura Então o Curry Tá com o tênis dele Lebron tá com o tênis dele O Ashbrook Tá com o dele Mas na época Do Will Chamberlain Não tinha, né Não tinha o tal O tal do Air Jordan Não tinha Nike Então ele tá usando O All-Starzinho De cria Que naquela época lá Onde ele jogava Alizando 60 70 A galera usava muito All-Star All-Star era Pô Era febre Hoje em dia Cara Nem tem mais Eu acredito Que nem tenha mais All-Star pra basquete Aqui Eu tô falando Mano O Branco tá muito azarado Eles tão errando Umas bandejas ridículas É Aí bate na massa Aí não tem o que fazer Aí não tem o que fazer Mano Se lembrando Que eu vou pra cima Do Ashbrook Toda hora assim Vai ficar difícil Ou o Rakim Troca pra poder ajudar ele Ou então Não vai conseguir parar Nenhuma John's top 1 pra 2 Matou Tá bom É isso aí 7x3 O jogo deu uma Equilibrada boa Agora Porém o preto Ainda tem muita vantagem Em cima do Branco O famoso Black e Indie White Ó E o time ali Pra cima do Rakim Rakim conseguiu pegar O rebote Dá no John do outro lado Aí demorou 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 Falta cara O jogo tá com muitas faltas Muitas faltas mesmo Eu nem já tenho Me perdido Aqui na contagem De faltas né Mas eu creio Que já esteja Uns 3 faltas Pra cada lado Nossa É belo giro Nossa Cara Que azar Que o time branco tem É inacreditável Cara Como que o jogo Todo racha Que eu tô fazendo Eu não sei Se é Curiosidade É Se é Sei lá mano Mas aparentemente Todo time branco Que eu monto Cara Que caiu Com o time branco Eles sei lá Eles parecem que são Um pouco mais azarados Na tomada de decisão Estefim que olha Pra mais um ponto 8x3 Se eu parar Pra ver legal Sempre tem um jogador Também do branco Pega um pouco mais De responsabilidade Porém Eles não tem Muita sorte não Cara Eu acho que o time preto Ganhou todos os jogos Até agora Eu não vou lembrar Legal Mas eu acredito Que o preto Tenha ganhado todos os jogos O branco não ganhou Nenhum ainda Beleza Primeiro Primeiro ponto Aí do Hakim 8x4 Ainda tem muito jogo Pela frente Ainda falta muita coisa Pra chegar aos 21 O jogo tá bem truncado Mais uma falta Mais uma falta Cara Pra você ver Como ele tá Acho que ele é o The Dream Que no caso É o apelido do Hakim Pelo fato Do Dream Shake Então cara Ele não usa O jogo não deixa O cara usar Aquilo que ele é bom E isso é muito doido Tu vê que o Curry Não chuta tanto O LeBron Não vai pra Dunk Toda hora Tipo O jogo é que ele Tenta dar uma equilibrada Porém É uma equilibrada Que as vezes Nerfa demais Talvez É mais um ponto Do LeBron Pra cima do Ash Brook Eu gostaria muito Ter tido um pouco Mais de equilíbrio Sei lá Ter sido um jogador De um pouco mais alto Porém Não tinha o que fazer Cara Eu não tinha o que fazer Não tinha mais Quem colocar aqui Que fosse algo Que voltado Pra temporada regular Porque alguns jogadores Lideram Como aí O Blue Russell Que é o maior Vencedor da história Mas pô Ele é um pivô Aí ia também Ficar desequilibrado Então poderia pegar Outras opções Mas sei lá Deixa nos comentários Ideias de vídeos Também Que vocês podem Estar sugerindo Eu posso estar Fazendo aqui Rashes Lembrando que O hash aqui Eu pego jogadores De determinadas épocas Que enquadram em alguma coisa E Tem um vídeo Com propósito Eu não pego jogadores Odeatórios Na loucura E boto pra jogar aqui Então 10x4 E é praticamente Aqui Um amasso Do time preto O time Curry Contra o time John Stockton Os caras estão defendendo Muito bem E quando não defendem bem Simplesmente o time branco Não tem sorte Alguma Olha isso Cara Olha o salseiro Que o Stephen Curry Fez Mano Pra cima do Westbrook Do John Stockton Conseguiu pontuar Enquanto o John Stockton Erra a bandeja Sozinho Aqui Interessa Calar O time branco Aí Olha o que o Westbrook Não tô fazendo Um Eurostep Tomou o toco E ainda vai deixar O Lebron Tocar sozinho Nossa Velha defesa Velha defesa do Rakim Velha defesa do Rakim Rakim pra cima Vem pra cima Vai o Westbrook Driblando Pra cima do Lebron Lebron defendeu Muito bem de novo Outro bloco pro Lebron Lebron Outro bloco pro Lebron E o Westbrook Endoidor, cara O Westbrook Tá completamente alucinado Mano E tá tão perdido No pagode Que ele sabe Que ele faz mais Mais um ponto Pro Lebron Lebron tá com tecô Irmão Tu não vai parar Ele se tu quisesse 12x4 Cara Que espanco Bandejinha simples Bom John Stockton Disparado É o cara Que mais pontuou Pro time branco Porém Também ele foi O que mais perdeu Chances de pontuar Pro time branco Né Ele poderia Tá feito Pelo menos Mais uns 4 pontos Aí tranquilamente Já que a banda Já pra 2 Vale 1 Né Cara Will Chamber Pra cima do Raquinho Isso só você Só vê no Canal Park BR Mais um rebote Pro time branco Pô 3x1 3x1 Nossa É isso aí Garoto Chamou uma responsabilidade Mano Infelizmente Tá perdendo Por 6 pontos De vantagem Aí Né Mas Cara Se o time Encaixasse legal Talvez existisse O mundo Né Mais uma falta Cara Mais uma falta Mano Acredito que não Tenha expulsão Aqui E se tiver Vai ser uma coisa Triste Vai tá Estancando Um porradeiro Doido aqui Mano Tudo da hora É falta Calcador Driblando Pra cima De John Stockton Foi travado No Lebron Pra cima Do Ashbrook Mais um ponto É De fato O time preto Tá sendo carregado Pelo velho Né Pelo papai Boa Ashbrook Pra cima Do Lebron Não consegue Devolver Uma Ele Cara Nossa Mano Eu achei Que ele ia Conseguir Aposentar De vez O Lebron James Agora Olha o que Que ele fez Mano O que ele Tava sozinho Ele partiu Pra dentro Parou Mandou Um float E errou Põe dentro Estudado Pra três Conta e couve Aí Eu te pergunto Mano Qual que é O sentido Do Tiquei 23 Cara Essa Essa Entrevista Artificial Irmão Ela Na moral Cara Nem se tu Se tu mandar Investigar Tu não consegue Achar Cara O propósito Disso aqui Mano O jogo É muito Doido Caraca É muita Doideira Bom E lá vai 14 a 6 O time preto Consegue Humilhando O time branco O time preto Segue fazendo O que quer Dentro do garrafão O John Tocou Pra mais um ponto É o único Que resolveu jogar Que tá conseguindo Fazer algo De fato Mas Como diz o ditado Né cara Uma andorinha Só não faz verão Ele sozinho Não vai conseguir Ganhar o jogo Não O Ashbrook Pô É filho do Lebron Praticamente Tudo o que ele Tenta fazer Não consegue O Lebron Tudo o que faz Nele Dá certo E o Rakim Pô Tá omisso No jogo Rakim Não tenta fazer Nada Aí mais É mano Mais um ponto Pro time preto O time preto Vai se aproximando Da vitória Voltam praticamente Mais 6 pontos Pra poder acabar O jogo O jogo Praticamente Já terminou Antes de começar Né cara É quase que impossível Do time branco Conseguir virar Esse jogo O jogo aqui Ganhar Quase impossível Dar um aqui Nossa cara É irmão Mas não vai parar Não vai parar Nossa mano Cara Tá vendo como é que o jogo é doido Mano Quando tu vê É uma parada que parece Que é improvável Vai dar certo Westbrook pra cima Do Will Chamberlain Duelos historic Mais uma vez Que ele tenta fazer O Eurostep Mais um toque Que ele toma Cara É o Westbrook Atual né mano Tipo Completamente louco Toma decisões Totalmente erradas Faz coisas Que ninguém espera E quando a gente Espera Não dá certo É 16 e 17 Cara Humilhante Se pudesse Dar aqui uma palavra Pra esse vídeo Seria humilhante Eu sinceramente Achei que seria Mais equilibrado Eu achei de verdade Que seria um pouco Mais equilibrado Pelo fato de dois pivôs Eles conseguirem Se anular Conseguirem trocar Tudo bem que o Lebron Um pouco maior Que o Westbrook Mas O Westbrook Conseguir a função De marcar o Lebron Aí Lebron faz o que quer Pra cima do Westbrook Cara Faz o que quer Irmão O Westbrook Simplesmente Não consegue Defender uma O John Stock Estão lá Tentando chamar os caras Para o jogo Os caras estão Totalmente Vendidos Totalmente omissos Olha o que o Westbrook Está fazendo Olha o que o Westbrook Está fazendo Mais um Vamos lá 37 segundos De posse Lebron James Vem tranquilo E calma Bata na bola Para cima do Westbrook Mais uma vez Deu no O Chamberlain O Chamberlain Não vai fazer nada Porque ele não tem Muito bom renda Dos caras Que bate bola Ele é o E o kit da vida Então ele dá no Westbrook Nossa cara Não pode O Stephen Curry Errar esse mid-rand Ele é uma caça No Lebron Para cima do Westbrook Simplesmente O cara Vem grudado Ele dá defesa Até o ataque Aí não para Aí não para Aí não para Não tem como 18 a 8 10 pontos De diferença Praticamente Só o John Stockton Tentou E ainda segue Tentando Mais um ponto Para ele Disparado Foi o cara Que mais tentou Do time branco Infelizmente Não conseguiu O time branco Ficou muito tempo Sem pontuar Quando conseguiu Pontuar Finalmente Já estava com A diferença Muito grande E aí Não tinha mais O que fazer Não tinha mais O que fazer O Stephen Curry Olhando a linha De três pontos Chutou E o É O William Tinha ele Para a famosa Putback 19 a 9 19 a 9 O time Pode já Acabar o jogo Na próxima posse Se ele matar Uma bola para três Que vale dois Acaba o jogo Vamos lá Vamos ver o que vai dar Talvez possa ter Mais duas posse Para o preto Mas é No caso vai ter Mais uma Já que Já virou bagunça Mesmo Os caras Estão mandando Putback Estão mandando Dunk Estilosa Já virou bagunça Mesmo Já foi por saco Há muito tempo E aqui é só Para poder cumprir Tabela agora O Westbrook Vai ser humilhado Pelo Lebron De novo Não vai tentar Fazer nada Não vai tentar Chutar para dois E errou Para variar E agora Vem o Lebrondinho Para poder terminar A partida Deu no Stephen Curry Deu no Curry Para cima do Westbrook Vai tentar forçar Não parou Deu no Deu no Deu no Fultor Pode forçar Cara Está ganhando Por dez pontos Chuta isso aí Porque eu quero Estou brabo É o bichão Deu no Lebron Deu no Medioente Errou Rakim Mais um rebote Para ele Deu no Westbrook Vai tentar Vai ser humilhado De cara Mano Que pena Do Westbrook Cara Se você assistiu O vídeo Até aqui Comenta aí No comentário Hashtag Que pena Do Westbrook Caraca Na moral Eu estou triste Por ele Mano Ele foi Caraca Ele foi Muito humilhado Nesse vídeo Mas Ele foi Totalmente Humilhado Pelo Lebron Que isso Cara Westbrook Na moral Me desculpa Te colocaram Essa foda Aqui Mas Tu era Com o cara Que se encaixava Bom Vamos ver Se o jogo Vai terminar Agora Acho que O Stephen Crane Vem batendo Bola Para cima Do John Stockton Perdeu ali A passada Dando o Lebron Para cima Do Westbrook Termina o grande Estilo Garoto Vai É isso É isso É isso Não tem o que fazer Westbrook Simplesmente Ele foi Humilhado A palavra Vamos ver Aqui a bolsa Escória O John Stockton Fez 8 pontos 1 rebote 1 assistência 1 steal O Rakim 2 pontos 8 rebotes 2 blocos E o Westbrook Pegou 5 rebotes Deu 4 assistências Vamos ver aqui Os caras Lebron James 10 pontos 6 rebotes 2 assistências 1 steal 5 blocos 1 5 em cima Do Westbrook Will Chamberlain 7 pontos 18 rebotes 18 rebotes 3 assistências 2 steals E 3 blocos Stephen Curry 4 pontos 4 rebotes 6 assistências Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que todo mundo tenha gostado Se você ainda assistiu Os outros vídeos Vão estar na descrição Para que você possa Estar acompanhando A série de racha Lembrando Deixe nos comentários A sugestão de vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal E também comentem Que pena Se você viu até aqui Valeu Gritos com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau